feliz 2018 que esse ano traga muita prosperidade muita riqueza muita mulher muito amor para sua vida que você consiga saber e fazer as escolhas que tragam felicidade para você bom eu preparei nesse mês de janeiro uma série de vídeos de frases de pessoas famosas pessoas queridas que estão trazendo mais conhecimento para nossa vida tá vou baixar só um pouquinho aqui isso pessoal e eu vou começar com Mário Quintana grande escritor da cultura brasileira também pegador de mulheres mas um homem que sabe ser feliz que soube ser feliz em muitos momentos de sua vida não quero alguém que morra de amores por mim só preciso de alguém que demonstrem pequenos gestos que gosta de estar ao meu lado então ele não queria pessoas que adulas se ele demais que encher se ele de elogios e que não tratasse ele como ser humano é muito comum pessoas ter desprezo por outras quando se sentem bajuladas isso mesmo eu acredito que todo ser humano percebe ou então ele se tapeia para fingir que não percebe quando alguém lhe faz um elogio que é sincero ou quando alguém só trata ele com bajulação mas afinal qual é a diferença o elogio é por uma característica que a pessoa realmente tem já a bajulação é uma mentira que você conta tentando agradar a pessoa é tipo você tem você namora uma menina que ela é ignorante mal educada e você diz nossa você é tão educada é a sua fala é tão macia na hora ela vai perceber que está sendo bajulada e ela vai ter desprezo por você porque as pessoas gostam de ser reconhecidas mas as características que elas verdadeiramente têm e não na mentira então eu sempre oriento aqui no canal que você utilize os conhecimentos que eu passo da melhor forma possível mas nunca mudando quem você é na não tem como um leão colocar as manchas de um leopardo é impossível então não tem como uma pessoa nervosa querer dar uma de calma mansa então a gente precisa trabalhar com o que a gente tem e essa frase de Mário Quintana leva a gente a percepção de que as pessoas querem se sentir queridas e especiais e não mimadas ao extremo então a dica de hoje é seja verdadeiro faça com que a pessoa que está do seu lado a pessoa que você quer conquistar perceba que você tem alegria de estar na presença dela que ela é querida não pelas qualidades que tem mas por quem ela é com qualidades com fraquezas com limitações que ela se sinta especial em estar na sua companhia um beijo da loura não tá inscrito ainda no canal não perca essa oportunidade venha fazer parte dessa família deixe seus comentários traz para gente suas experiências de vida e um feliz 2018 para todos nós